O incêndio ocorreu em uma residência localizada na Avenida Sebastião José Tavares. Segundo apurado, as chamas teriam começado em um colchão que estava apoiado na parede de um quarto. Na residência, estavam duas crianças de 6 e 5 anos, além da avó e da mãe delas. Os adultos retiraram a criança de 6 anos do local e quando retornaram para buscar a outra, o colchão em chamas havia caído sobre ela. O quarto já estava cheio de fumaça e tomado pelo fogo, não sendo possível a permanência das pessoas nele. Um caminhão-pipa da Prefeitura de São João do Oriente foi usado inicialmente para o combate ao incêndio. Bombeiros militares também compareceram. Após o fogo ter sido controlado, foi encontrado morto debaixo de uma cama, com o corpo quase todo queimado, o menino sobre o qual o colchão havia caído. João Pedro Batista de Brito, de 5 anos, não se sabe ainda como o colchão pegou fogo. João Pedro Batista de Brito, de 5 anos, não se sabe ainda como o colchão pegou fogo.